Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, o nosso bate-papo sobre cosmetologia, o nosso Cosmetocast. Hoje comigo, o professor Márcio Guidoni, trazendo aqui algumas respostas a dúvidas dos nossos alunos. E a pergunta de hoje é a seguinte, qual concentração do ácido retinóico eu uso para peelings? É uma dúvida muito comum, tá? É uma dúvida muito comum. Vamos começar antes entendendo o mecanismo de ação do ácido retinóico? Primeiro passo, o ácido retinóico é sintetizado no nosso organismo através do consumo da vitamina A e do beta-caroteno. Quando essa vitamina e esse precursor da vitamina A, chamado beta-caroteno, chegam no fígado, no fígado eles são oxidados no ácido retinóico. O ácido retinóico, então, atravessa a corrente sanguínea para chegar nos tecidos, dentre eles a pele. Cada célula da nossa pele possui receptores para o ácido retinóico, cada uma das células. O melanócito, o queratinócito, o fibroblasto, a célula do endotélio, o sebócito presente na glândula sebácea. Então, todas as células possuem receptores para o ácido retinóico. Por isso que nós falamos que ele é um fator de transcrição para essas células. Ele é tido como um regulador do metabolismo celular. Algumas células ele aumenta a atividade, em outras ele diminui. Quando a gente olha para o fibroblasto, o ácido retinóico tem ação positiva no metabolismo, faz anabolismo celular. Então, ele tem a capacidade de estimular a ação do fibroblasto e do queratinócito também. No queratinócito, o ácido retinóico faz com que ele se prolifere mais rápido, consequentemente acelera a renovação da pele e o turnover celular. Por isso que a pele descama. Por isso que quando eu uso o ácido retinóico, a pele vem depois com uma descamação. O que que é essa descamação? Uma aceleração da renovação da epiderme, expulsando aquele extrato córneo que está cheio de células mortas. Então, essa é a ação e o mecanismo do ácido retinóico na pele. Pessoal, a concentração do ácido retinóico para uso diário é muito baixinha. De 0,01% a 0,1%. Então, a gente utiliza concentrações muito baixas. Por ele ser uma molécula apolar, ele apresenta uma penetração da pele muito intensa. Então, baixas concentrações já é capaz de causar efeito positivo nas células da nossa pele. Por isso que até o ácido retinóico a 1% é capaz de causar o efeito de peeling. Exatamente. O ácido retinóico na forma de peeling, ele é concentração dependente e tempo hora dependente. Quanto mais tempo você deixar o ácido retinóico na pele, mais ele vai agir. Por isso que se você fizer um peeling de retinóico a 1% e deixar lá as suas 6, 8 horas na pele, ele vai trazer um efeito intenso na pele de renovação. Então, vamos para responder a pergunta. Qual é a minha conduta? Qual concentração de ácido retinóico eu gosto de trabalhar? Eu gosto de fazer uma analogia. Quanto mais a pele envelhece, mais estímulo ela precisa. Quanto mais jovem for a pele, menos estímulo. Então, eu pego mais ou menos aí na meia idade, entre 40 e 45 anos, quando o estímulo vai começando a cair, o estímulo natural, e o paciente precisa de uma ação mais intensa. Então, eu divido assim, ó. Abaixo dos 40, 45 anos, eu uso o ácido retinóico a 5%. Acima dos 45, 50 anos, eu já uso o ácido retinóico a 10%. Então, não é uma regra, é uma estimativa. Como ele é hora dependente, na primeira sessão que eu faço no paciente, independente da concentração, eu deixo ele 4 horas na pele. Na segunda sessão, depois de 30 dias, eu aumento 2 horas nesse tempo. De 4, eu deixo 6 horas. E na terceira sessão, eu já aumento para 8 horas o tempo de permanência na pele. Acima de 8 horas, o paciente pode até dormir com ácido retinóico, que ele não faz mais efeito. 8 horas é o tempo de penetração na pele total do ácido retinóico. Então, a minha analogia é mais ou menos essa. Isso pode servir como uma baliza para os seus tratamentos. O que acontece se você pegar o ácido retinóico a 10%, deixar 8 horas na pele de um paciente jovem, de 30 anos? Ele pode ter uma reação de hipersensibilidade. É muito estímulo. A pele pode responder de forma inflamatória, pode dar edema, coceira, prurido. Então, a gente vai trabalhando gradativa com ácido retinóico. Por isso que eu já não entro de sola, já não entro com a concentração máxima. Qualquer concentração que você colocar na pele de ácido retinóico vai gerar estímulo. Qualquer. Por isso que a gente começa mais mediano e vai aumentando esse estímulo, essa dose, de acordo com a necessidade. Gostou do nosso podcast? Espero que tenha ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.